Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A Associação dos Pescadores criou a primeira régua para pescar tucunaré regulada pelo Inmetro e IPEM. A ideia é fortalecer a pesca esportiva aqui no estado. Música A Associação dos Pescadores Esportivos do Amazonas aproveita essa conexão com a natureza e mostra habilidade. O que já foi hobby se transformou em coisa séria, com representantes fortes em competições do estado. O Emerson mora aqui do lado e pesca quase todos os dias nesse lago. Ele é um dos fundadores da PEM. A gente decidiu lançar, primeiramente, lançar a nossa associação, certo? Que hoje são 34 pescadores que se reuniram, que acreditaram no nosso trabalho. O próximo passo foi criar uma régua de medição para pesca dos tucunarés. Essa aqui, ó. Ela é a primeira do Brasil a ser aprovada pelo Inmetro e o IPEM. Além de estar um passo à frente com a diversidade de peixes nos rios da Amazônia, os pescadores da região agora têm outro diferencial com a régua. O objetivo é ajudar na medição em competições estaduais, além de dar mais credibilidade no sistema de ranking e recorde. A régua tem 1,10m de altura e 20cm de largura. Já foi usada em competições. E o recorde mundial de altura e peso de tucunaré é de 72cm e 9kg. A gente até brinca, porque o pescador tem a fama de ser mentiroso, né? E isso aí acaba ajudando, a régua acaba ajudando a tirar essa nossa fama. Durante a busca pelo tucunaré, a gente até viu a régua, mas peixe que é bom. Na margem do lago, esperamos, esperamos e nada. Mas tudo bem, o importante é que são iniciativas como essa que ajudam não só a categoria nas competições, como também o controle da espécie e, claro, na preservação desse tipo de peixe. O exame toxicológico voltou a ser obrigatório para expedir a carteira de habilitação das categorias C, D e E. É, mas o DETRAN e as autoescolas querem reverter essa situação. Quem vai mudar de categoria já sabe. É preciso fazer o exame toxicológico. Isso vale para as categorias C, D e E. E também para quem tira pela primeira vez. Vai encarecer o processo, realmente vai ficar mais dificultoso, principalmente para quem está com aquele dinheirinho já exato para tirar a sua habilitação. Mas também sabe que o custo vai subir pelo menos R$ 400 a mais. Deveria o custo ser para o Estado, né? Já que o Estado está propondo, então quem propõe que pague, né? E a preocupação não é só com o bolso do motorista. As autoescolas temem problemas. Só quatro clínicas em Manaus fazem a coleta para o exame, que é enviado para São Paulo. É um custo muito alto que vem sendo imposto no momento em que ninguém disponibiliza desse crédito para poder renovar o processo ou acrescentar na mudança de categoria, né? E tem mais. O prazo para mudar de categoria é de 30 dias. E o resultado do exame não sai em menos tempo que isso. Alunos, instrutores, donos de autoescolas e o DETRAN tentam rever a situação. Porque se para quem mora na capital já é complicado, imagina para quem vive no interior. Tem que se ter bom senso quando se editam as resoluções, as leis. Eu não vou poder obrigar um motorista que tenha esse gasto todo para fazer um exame, que é caro. Aqui em Manaus é feita somente a coleta desse material. Depois é enviado para São Paulo. Depois vai para os Estados Unidos. No mínimo 60 a 90 dias para chegar o resultado. Então é absurdo. Isso vai de encontro a tudo que nós pregamos aqui na nossa região. O DETRAN briga na justiça para suspender de novo o exame. Enquanto o impasse não é resolvido, o centro de treinamento está assim. Ônibus e carretas parados. Muitos motoristas dizem não ter condições de pagar o exame. A gente fala agora de cultura porque o grupo paulista Teatro da Vertigem está na cidade com a peça O Filho. Inspirada na obra de Franks Kafka, a peça retrata os conflitos familiares nas relações contemporâneas. O espetáculo atualiza o acúmulo de frustração e raiva. Retratando o universo da família e a qualidade de seus vínculos. Um espetáculo que foge do tradicional. A peça retrata as relações humanas do personagem principal com sua família, suas mulheres e também com seu interior. Ele tenta ser um homem de verdade. Entrando no circuito Kafka na estrada do renomado Teatro de Vertigem, uma companhia teatral de pesquisa de linguagem, da expressão e representatividade. De São Paulo para Manaus, a peça O Filho põe em cena um retrato das relações familiares nos dias de hoje. Marcadas pelo desgaste. O espetáculo ele versa sobre um pouco as relações familiares e as relações que a gente vai construindo ao redor desse núcleo familiar. Trama familiar onde essa questão hereditária de assumir esse poder e ganhar espaço dentro das suas percepções, daquilo que você acredita, vai se dando de uma forma bastante consistente e durante um período de tempo. leva cerca de 20 anos, mas tudo isso de uma forma bastante dramática e criteriosa. A peça traz todos os elementos que marcaram o Teatro de Vertigem conhecido no Brasil. Um deles é a ocupação de espaços não convencionais onde se passa a encenação. Nós não trabalhamos geralmente com teatros, salas de teatro, com palco italiano, né? Nossos trabalhos são sempre pensados com site específico, que são... É se apropriar dos espaços que não são convencionais do teatro e que trazem algumas memórias ou até fatos dramatúrgicos para a cena. Pensada para um galpão, aqui na cidade a peça vai até o dia 6 de julho. No prédio histórico Café Teatro, antigo ponto de aviamento que pertenceu à JG de Araújo, no centro de Manaus, com duas sessões. A primeira às 6 da tarde e a segunda às 8 e meia da noite, com entrada gratuita na rua Henrique Antony. Quem já conferiu, achou diferente. Eu adorei a produção, adorei os atores, achei tudo muito bem organizado, dirigido. E é uma coisa que faz a gente refletir sobre as relações humanas. O espetáculo Filho, ele vem com uma proposta muito forte. A parte técnica do vestigem, ela é muito poderosa. Afinal, eles já estão há 25 anos no ramo. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.